A volta às aulas está chegando e já é hora de comprar o material escolar. A pesquisa é fundamental para quem quer gastar menos. Segundo o Procon, os preços dos produtos podem variar até 50% dependendo da papelaria. A pequena Larissa sabe direitinho o que quer. Um caderno. E o que mais? Etiqueta, colante e uma lancheira. Tudo de que? De unicórnio. A gente está caçando, um pouco aqui, um pouco ali e com certeza tem que fazer à vontade, né? É, estamos no pico da temporada de compra de material escolar. Nas papelarias o movimento aumenta até 100%. Mães e pais com a lista na mão. E vamos combinar. Para a garotada isso aqui é um paraíso. Tudo muito colorido, personagens. Realmente fica difícil resistir, é tudo muito bonito. Se você está disposto a gastar, não tem problema nenhum. Mas se você está querendo economizar, olha lá, hein? Não se deixe levar pela empolgação. Aliás, não deixe o seu filho se empolgar muito com isso tudo aqui. Mas como fazer isso? Dica 1, não levar as crianças na hora de fazer as compras. Elas sempre acabam conseguindo fazer com que os pais comprem aquele caderno mais caro. Dica 2, pesquisar é a melhor arma. A diferença de preço de um produto pode chegar a 50% de uma loja para a outra. É o que diz o chefe da fiscalização do PROCON, que aconselha os pais a formarem grupos de compra para conseguir menores preços. Com a internet hoje, você tem quase sempre um grupo já de pais. Até na escola, um grupo de pais, de conhecidos. Então você fecha, vai, pesquisa em dois, três lugares diferentes. Se for num pacote, a gente leva de caixa, ou compra numa tacadista. Isso também é interessante. É bom ficar atento também ao que a escola pede na lista. Aquilo que não tem a ver com a parte didática, material de limpeza, tentar uma taxa para ajudar na luz, para ajudar na limpeza, um custo a mais. Aquilo que foge, seria o didático. Isso ela não pode comprar, cobrar dos pais. Dona Mônica foi comprar o material para os dois filhos. E para não gastar tanto, ela deu um jeitinho. Mesmo assim... Grande. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Imenso. Grande mesmo, né? Eu juro. Cortei bastante coisa. Teve que cortar, né? Muita, muita coisa. Como é que a senhora fez para economizar? Muita coisa aproveitei do ano passado. Tesouras, réguas. Não tem outro jeito. No dia de hoje, a gente tem que aproveitar as coisas, tem que economizar, tem que pesquisar. Tem que pegar daqui, pegar dali, andar muito a pé, porque a gasolina custa caro também. Então tem que economizar bastante. Tudo na ponta do lápis? Bem na ponta. Bem apontadinho.